O olhinho do papai, cadê? X! X, Rodrigo! Acesse o banco pra mim aí. Transfere pro meu dinheiro aqui. Transfere no seu notebook. Aqui, ó. Digita no seu notebook, vai lá. Digita aí o site do Banco Brasil, no site do primeiro. Você sabe a senha? A senha? É essa mesmo, ó. Essa aí. Agora copia, você coloca lá. Pode ser essa aí. Isso. Deu certo? Ah, beleza. Ótimo. Obrigado, filho. Manda pra mim. Ó, vou transferir pra você 3 mil aí, tá? Chegou aí? Chegou? Chegou no seu? 3 mil? 3 mil? É. Isso. Ah, beleza. Chegou aí. Negócio fechado. Toca aí. Ótimo. Bom negócio aí. Eu não sei. Eu tô tocando. Tudo bem. O que que você vai fazer com essa dinheirada que tá aí no seu notebook? O que que você vai fazer? Hã? O que que você vai comprar com esse dinheiro aí? E o olhinho do papai? Como é que é o olhinho do papai? Hã? Como é que é o olhinho do papai? Como é que o papai fica com o olhinho quando ele tá mexendo no computador? Como é que fica o olhinho do papai quando ele tá mexendo no computador? É assim o olhinho do papai? Como é que é o olhinho do papai? Faz pro papai ver o olhinho do papai. O papai não sabe fazer o olhinho dele. Isso é o Rodrigo. Ué, você quer sair? É? O papai faz isso aqui, ó. Pera lá. É que é no seu, Cicinho. O que que você vai fazer hoje? Ah, o olhinho do papai. Cadê o olhinho do papai? Cadê? Faz o olhinho do papai? Cadê o olhinho do papai? Cadê? Cadê? Hã? Beijo. Cadê meu beijo? Tchau. Tchau, tchau. Que lindo, neném Neném tá tampando a câmera, mamãe Ai, que neném gostoso Um, dois, três e... Cadê o negócio? Do ponto? Tava de baixinha Mostra a bunda por aí Vou ter que me dar uma empurrada, né Você vai dar cambalhota? Menino, você cai em chão Sou doido Aí, deita, deita, deita Aê, deito, deita Deita igual a Laurinha, deita Deita pra você descansar Aê, igual a Laurinha Deita Um, dois, três e... Já!